M1 Galvez O Liminha é uma mulinha Mulinha exótica gosta de empurrar E o lindinho sempre noiado Só não fui preso e tem aiaia E também tem o DT e a senhora nasinha Quando eram jovens o meu tetravo nascia E tem o chat que faz meme da risada E agora o Galvez, o rei da patetada E agora o Galvez, o rei da patetada Eu tenho Galvez, Galvez, Galvez Eu tenho Galvez, Galvez, Galvez Eu tenho Galvez